E na realidade é uma estação política, porque o clima na política local ferveu nesta semana. Atenção, vereador de Balneário Camboriú registrou BO, registrou boletim de ocorrência contra o secretário de Turismo do Estado, Leonel Pavã. Vamos conversar com o vereador Gelson Rodrigues do PSB. Ei, vereador Gelson Rodrigues, boa tarde. O que que aconteceu? Por que que deu BO? Boa tarde, Elias. Boa tarde a todos os ouvintes aí da áudio, menina. Até peço desculpa, gostaria de estar presente pessoalmente aí hoje explicando esta situação lamentável que ocorreu na tarde de ontem, mas eu estou no hospital Ruti Cardoso, porque um grande amigo meu sofreu um acidente muito sério hoje aqui em frente à Casa Etex, e ele está sendo atendido, já está sendo medicado, eu não pude estar pessoalmente aí. Mas, Elias, eu muito ouvia falar, né, das artimanhas, da forma que o nosso ex-governador, ex-senador, ex-prefeito de Balneário Camboriú tentava intimidar as pessoas. Mas eu, depois de 20 anos de profissão, e no meu primeiro ano de mandato, Elias, nunca tinha sofrido uma ofensa tão grande como eu sofri ontem, em plena rua pública. Após sair ontem ali da inauguração da subestação da Celeste, fui cumprimentar o hoje atual secretário de turismo, Leonel Pavã, o Jocual veio com os dois braços no meu peito e começou a me ameaçar, em virtude de eu ter feito um pronunciamento na tribuna da Câmara, na última sessão extraordinária, o Jocual eu falei que, qual o motivo, ele está querendo levar a vada gigante para Balneário Camboriú, em vez de trazer para a cidade de Balneário Camboriú, que eu já falo, ele é residente e já foi prefeito aqui. Então tentou me intimidar com sérias palavras, informando que conhece muito bem a minha família, que conhece muito bem o meu escritório, que conhece meus amigos, que ele, a forma que ele falou que eu vou te pegar se você não parar de usar a tribuna e ficar me colocando o que eu posso fazer na tribuna, que é falar a minha forma, né? Eu acho errado ele não querer trazer a vada gigante para cá ou querer levar para Florianópolis. Então tentou me intimidar. Sim, Elias, eu estou, registrei um boletim de ocorrência na tarde de ontem, porque eu preciso me proteger, né? Eu tenho meu filho que faz faculdade, eu tenho uma filha de quatro anos que vai na escola todos os dias, eu tenho uma família a proteger, além de tudo. Então eu não posso deixar essas velhas práticas políticas quererem aí dominar. Nós vamos ter que agora ficar coado e nunca mais poder nos manifestar da forma que queremos. Então eu peço aí, ó, realmente eu estou indignado. Eu já tinha ouvido falar muito, Elias, que era essa a forma que ele utilizava. Mas ontem eu sofri na pele. Isso não irá ficar assim. Eu não vou me apiquenar para a intimidação, né? Eu sou um homem de 43 anos, 20 anos de carreira, estou no meu primeiro mandado. Essas velhas políticas não vão servir para mim, entendeu? Eu espero, a nossa casa legislativa sofreu, né? Está sofrendo com isso. Tenho certeza que vários colegas, várias pessoas já se mataram por isso. Então eu gostaria aqui de conclamar, quem passou não podemos nos apetinar para isso. Essa velha política não pode mais acontecer, Elias. Perfeito. Agora, claro, foi registrado o boletim de ocorrência, o senhor é advogado, né? A partir de agora, também, vereador Gelson Rodrigues, quais são legalmente os procedimentos? É, eu tenho agora um período de seis meses para manifestar que eu quero fazer a representação. Com certeza, irei fazer essa representação. Até porque eu fui também, além de ser ameaçado, eu fui humilhado, né? Em via pública. Visto que nós estávamos saindo, ali tinha várias pessoas passando pelo local. Inclusive, estava tendo um velório, ali bem em frente, ali. Ontem à tarde, várias pessoas, alguns vizinhos da frente olharam, né? Estava até, inclusive, o Anderson da Cozzi, que estava passando junto comigo, o próprio Fabrício Galancini, o vereador Pedro Cancês também passou, olhou aquela, tudo, aquela... Aquele movimento que acabou, ele me dando de dedo, né? Sendo que nem meu pai, nunca meu pai precisou me dar de dedo, me arrisca em dedo na minha testa. Então, isso eu não vou aceitar, eu vou levar assim à frente, Elias. Isso não vai ficar dessa forma. Porque eu não sou menino pequeno, se ele trata as pessoas com que ele sempre conseguiu dessa forma, comigo não vai funcionar. Então, a partir do registro do boletim de ocorrência, quer dizer que se o senhor der uma espirrada, ele vai ter que correr e trazer um lençinho para o senhor limpar o nariz, é isso? É, foi o que eu falei para ele ontem, falei, olha, senador, vereador, governador, tudo, o senhor já fez tudo, né? Eu estou gatinhando na política ainda. O senhor devia, assim, me dar o exemplo, né? Mas agora, torça para mim não pegar uma grita. Porque se eu pegar uma grita, a culpa vai ser sua. E essas duas ameaças que o senhor me fez aqui, não só contra a minha pessoa, mas também contra a minha família, isso vai ser muito, muito prejudicial. E tomara que não me aconteça nada. Tomara que não me aconteça nada. Mas eu tenho que me proteger, né, Elias? Eu não posso deixar essas pessoas que acham o dono da cidade, trabalham na época do coronelismo ainda, comandar e querer comandar ainda. Então, peço aqui, assim, para as pessoas, isso tem que acabar, velha política não existe mais. Vereador Gelson Rodrigues, PSB de Balneário e Camboriú, obrigado pelas informações, uma boa tarde. Eu que agradeço, Elias, e uma boa tarde a todos aí. E peço aí que foremos aí para o nosso amigo Guilherme Trentinho, ele está passando uma tomografia agora no Hospital Ruti Cardoso. Espero que não tenha passado um susto. Um grande abraço a todos, boa tarde.